Fala aí galera do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Pessoal, estamos aqui na frente de uma casa abandonada. Minha avó morava aqui, ela saiu por causa que... Estavam acontecendo coisas estranhas. Aí, ela pediu pra gente explorar aqui pra ver coisas. Vamos ver o que acontece nessa casa, vamos lá. Pessoal, estamos aqui... Estamos entrando, encontrou uma bicicleta aqui, velha. O velho está bem em bom estado. Será que está aberto? Acho que está aberto. Tá, tá, tá. Nossa. Tá. Encontramos o carregador velho. Vem comigo, meu amigo, vem. João, João. Vamos lá, vai lá. Cadê? Ali tem alguma coisa. Calma, calma, calma. Que? Um enigma. O que é isso? Mi. 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 Forma Mi. Me, mi. Eu não sei, vamos juntar. O que é isso? Eu não sei. Eita, prela, que barulho é esse? Que barulho é esse? Essa casa está me estando. Silêncio, silêncio. Tá, peixe. O que é isso? Tá, gente. Tem mais coisa. Vem cá, amigo. Aqui já tem alguma coisa nessa casa. É, sim. Nossa, muito bom. Mais, ó, mais. Ventilador. Peixe per caramba. Vou levar pra mim. Olha aqui, gente. Vou levar. Espera. É melhor que a gente está mudando a doença. É, vou levar tudo. É melhor. Vamos lá, falta mais... Vamos lá, tem que caçar mais peixe. Aqui a gente pegou o peixe per caramba. Olha os pedras aqui no chão. Olha, está escrito aqui... O quê? Quem tem que desvendar o enigma para a sua salvação. Não vai rasgar esse papo. Não, isso. Mas eu vou pegar umas coisas. Vamos. Que barulho é esse? Mano, está vindo da... Aqui, vamos olhar aqui no armário. Vamos olhar aqui no armário. Se tem algo. Não. Então você tem quantos? Já tem um. Vamos falar quantos que é. Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. São treze. Tem quantos? É. Vale pra ver que dá pra falar. Caramba, eu estou ouvindo barulho. Está vindo. Sete, falta mais oito. Cadê o resto? Ah, tem um, deve ter um na geladeira. Mas tem um na geladeira. Caramba, gente. Aqui. Será que... Olha o que tem aqui. Galinha. Bicicleta. Bicicleta. Oh, eu já vi outra. Oxe. Outro dentro do balde. Caramba. Mas... De onde está vindo isso? Quem soltou? É, está a prela. Mas tem que formar o enigma aqui. Vamos ver. Tem quantos? Deixa eu ver o que dá aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. E... É. Foto ruim. A única coisa que a gente... A gente viu, é, antes, que quando a gente... A primeira vez que a gente veio aqui, lá fora, estava escrito alguma coisa sobre um enigma. Mas vamos ver. Faltam várias letras. É, vamos ver que há alguma coisa nessa foto. Não, nessa foto não. Por quê? Agora não. Tá, pessoal. É, tá aí nessa foto. O que é isso? Mano, que susto. Não aparece agora não. Mano, que susto. Tem que arranjar mais papel, velho. Tá, depois a gente vai lá. Mais papéis? Cadê os outros? Mano, agora só falta alguma coisa pra gritar. Caramba. Aquele bicho começar... Não sei o que tem aqui. Mais papel, mais enigma. Não está completo. Não precisa arranjar mais enigma. Caramba. Aqui, deveu um. Sério? Se viu? Se viu, deveu um. Tá, mas... Algo errado não está certo. Algo certo não está errado. Algo errado não está certo. Vamos caçar mais. Agora bola com o carregador, bola com esse lance. Vai precisar, né? Essa arma vai destruir o monstro. Nossa, eu adoro você que vai destruir o monstro. Arranjamos uma arma, gente. Não, não. Quando o monstro aparecer, o pau... Tá, preu, olha. Olha ali. Que isso, velho. Essa casa é mal assombrada. Filma. Mão do céu. É mal assombrada. Filma aqui, filma aqui, filma aqui. Filma aqui. Isso aqui é mal assombrada. Escuta. Está batendo no vitro. Eu não vou ficar nesse quarto. Está pronto. A gente está piscando e desligando. Tá, poxa. Aqui mais papel. Aí eu vou... E aí eu vou... E aí eu vou estar pronto. Deixa eu ver. N. É. Sangre. Sangre. Falta o I. Cadê o I? I, não sei. Falta o I ou o N? Não. Não é melhor... Sei lá. Falta o I ou o N? Está faltando mais papel aqui. Ele está pega. Trinta por mais tempo fica difícil. Mano do céu. Ele formou. Olha aqui. Formou o Enigma. Formou o Enigma. Ele está... Formou. Pode aparecer a casa. Formou o Enigma. Formou o Enigma. Não, 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 não. Tá, poxa. Quem você é? Quem você é? Você vai morrer. Eu sou fracasco. Eu sou fracasco. Eu sou fracasco. Ai. Eu não vou. Eu sou a Tino Abado. Amigo, pega você. Anílio. Anílio. É você. Pega você, Anílio. Tem que correr. Tem que correr. Só corre. Ele pegou. Ele pegou. Filma aqui. E Anílio, que bosta. Tá. Ele pegou. Ele pegou. Parar. Tá. Não mata o meu Anílio. Não mata o Anílio. Anílio. Ele caiu. Ele caiu. Vamos correr. Vamos correr. Cadê a chave? Tá doendo? Isso não serve na gente, poxa. Eu tô com a mão machucada. Abre isso aí. O que que é isso? Ranjão. Ranj a mão chave. Ranj a mão chave. Calma, mas... Eu ouvi falar... Que nem todos são... Sei lá. Aqui você... Teste ali. Teste aqui, ó. Teste aqui. Não, lá, lá. Teste pra lá. Deixa eu ver. Eu tô mais ficando braço. Não serve, não serve. Vamos testar... Vamos tentar procurar outra coisa. Você perdeu a chave, mano. Como é que você fala coisa dessa? Aquela é falsa. Hã? É falsa. É nada, eu não sei. Vamos ficar com ela. Tá, tá. Vamos ficar com ela. Vai que serve pra algo no futuro. Aqui, arma. Vai pegar arma. Olha aqui. Olha aqui. Outra chave. Bora. Mano. Calma, mas tem que ver. Sim. Qual que é que tá dando aqui? Tem que ver. Cadê a bala dessa arma mesmo? Tem que arranjar a bala dessa arma. Mano, tá difícil. Tem que ver que tem uma arma sem uma bala. Tem que ver o que adianta se for. Falta mais dois. Você já usou todas? Já, já, já. Usou todas? O resto, o resto tudo é falsa. Vamos testar aqui. Mano. Não tá dando nenhuma, velho. Não tá dando nenhuma. Tudo falsa. Calma. Mas... Mas... Eu não quero essa arma mais. Eu vou pegar o fotão dele. Bora, mas tem que ver. Você abre essa porta. Cadê a outra chave que você tá com ela? Aqui, tá aqui, tá aqui. Não pode abrir essa aí, não. Como tá, mas se ela abre. Pode abrir. Vamos ver essa, não. Não abre. Nós estamos presos, velho. Nós estamos presos. Ah, eu me rendo. Vamos caçar a outra chave que você perdeu no chão. Achei a bala, poxa. Achei a bala. Olha, se me falo. Mano, isso aqui tá muito doidado. Vai dar uma chave sem jogar no chão? Tá aqui, tá aqui, tá aqui. E tá ali. Você ouviu o meu velhinho falando? Eu ouvi uma voz, velho. Eu ouvi. Será que é na arma dela? Nossa, o que é isso? Tá, eu acho que ainda tem muito tempo para o nosso se regenerar. Mas vai dar tudo certo. Nós vamos conseguir. Aqui. Aqui. Aqui, ó. Pera, não tem nada aqui. Sabonete. Vamos ver o que tem de dentro. Não. Sabonete. Escova. Olha, quem não mostra o nosso escovo e shampoo? Vamos mostrar. Acabou, né? Não. Ah, não, 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 não. A chave encerrou. É, encerrou. Vamos lá em nós. E agora? Não, tem que ser arranjada. Não tem que ser arranjada. Não tem que ser arranjada. Mano, vou levar por ele. Vai levar o quê? Isso aqui. Mano, usa isso. Não sei se vai ser vivo. Ele quer os dados e os títulos que acabou. Não está matando mais o monstro. Ele não morre. Acho que ela ganha o seu atraso. Mano, por que você sumiu a chave? Por quê? Ah, está aqui. Está aqui, olha. Está aqui, está aqui. Está aqui. Eu podia ensinar o forrado, cara. Eu podia. Não, não arranjou em mim. Então, sai. Eu vou tomar essa arma de você. Eu vou te matar. Agora, fala onde é que a chave está. Fala onde é que a chave está. Não é essa. Ah, está linda. Desculpa, eu não. Aham. Olha, Gê, consegui. Depois eu só volto aqui. Abri. O que tem aqui? Lixo, está. Carilice, eu vou levar também. O que tem aqui? Vamos ver. São Paulo. Não, lixo. Lixo. O que tem aqui? Dantinha. Cartinha de colar. Nossa, para ver o que é cartinha. O que tem aqui? Calma. Ó. Tem muita coisa aqui. Não me filmou. Ah. E olha aqui. O que? Olha aqui como é jeito. Pelo azul. Calma. Vamos tentar. Vamos tentar. Calma. Pega esse papel aqui, ó. O raro da sanduícaide. A capinha era tão bonita, só que é feia por causa de São Paulo. Mas, tomara que é essa. Tomara que é essa. Não está dando, velho. Nossa, tem pão bonito. Não está dando, caralho. Ah, é a última. Consegui, consegui. Me ajuda. Me ajuda. Me ajuda. Não. Não. Eu não quero ir. Não. Eu não quero morrer. Eu não quero morrer. Não, 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 amigo, cadê você? Cadê você, amigo? Gente, então esse foi o filme aqui. Quem gostou já vai deixando o like. Se inscreva. Se inscreva, compartilhe, ative o sininho. E vamos lá. Olha aqui. O Kaique fez o monstro. Eu fiz o primeiro aventureiro. O João, eu fiz o segundo aventureiro. Essa aqui, ó. Essa aqui gravou a câmera. E essa aqui é a vovó. Que nós falamos da história da Casa Mão Assombrada. Vovó na sala. E é isso aí. Então, pessoal. Se vocês querem a parte 2 do filme, já vai deixando aquele like. Se inscreva, compartilhe com os amigos. Valeu, falou. E fui. Pessoal, a gente está me machucado. A gente conseguiu pegar o facão dele. Pegar o facão dele, sabe? Desce esse facão aqui. Olha, uma abóbora. Parece Halloween. Gente, eu acho que isso é Halloween. Vem cá, vamos ver o negócio aqui, ó. Vamos ver. O que é isso? Sumiu. Sumiu. Pelo céu. Cadê a minha filha nessa copa? Tem alguém ali? Nossa, mano. Nossa, mano. Tem alguém machucado. Tá. Poxa. Pera, eu falo aí. Esqueci por conta a foto. O que é isso? Você está bem? Você está bem? Fala da corda. Acorda. Fala da corda. Morreu. Morreu. Ele morreu. Já era. Ah, bora. Corre, corre. É, ele está aberto, rapaz. Mano, onde é que está a chave, velho? Onde é que está a chave? Ih, que cara era aquele? Hã? Que cara era aquele? Será que era um dos sobreviventes? O que é isso, mano? Pelo menos o monstro, ele foi atingido, mas ele tem só dois minutos para ele voltar. Não, mas pelo menos o monstro, ele só pode voltar daqui muito tempo, porque a reencarnação... Gente, eu roubei o PSP dessa casa. Vem cá, vai lá. Vem cá, eu acho que eu arranjo um negócio. Vem cá, eu arranjo um negócio. Vem cá. Vem cá, vem cá. Calma, calma. Bora ali, bora ali, bora ali. Cega ali, mano. Bora aí. Calma aí. Eu acho que eu arranjou alguma coisa nesse quarto aqui. Só que a gente estava tão distraído. Ai, caramba. O que é isso? Relógio também, vou saquear também, hein? Véi, mano, você está pegando tudo. Ué, coisa de demônio não é. Pode pegar. É modaçoado, você não pode pegar. Ih, o PSP, eu gosto. Mano, você está sumindo tudo. Não mexe na porta do bicho. Ele vai pegar nós. Tá, tá, tá. Olha, ele tem até gelo aqui, ó, para não passar a mostrada. O PSP, será que foi com isso que ele se regenera? Eu acho que é com isso. Calma. Mano, o que é isso? Vamos passar na gente, vamos passar na gente. Ai, ai, ai. Voltou na...